Já tá zangada querendo se vingar Coitada da Rebeca vai ter que aguentar Pega a metralhadora Trá, 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 trá E já não vai perdoar Trá, 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 trá E a Rebeca vai chorar Trá, 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 trá Otávio tenta ajudar Trá, 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 trá Mas nada vai mudar Ah, ah, ah Pisa tá andando junto com o mar Sabina se aumenta pra trás não quer ficar Professora Flávia vai estranhar Mas Isabela igual Manu não será Pega a metralhadora Trá, 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 trá E já não vai perdoar Ah, ah, ah Trá, 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 trá E a Rebeca vai chorar Ah, ah, ah Trá, 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 trá Ajudar Ah, ah, ah Trá, 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 trá Mas nada vai mudar Ah, ah, ah Fisa Vingadora